NPC que porta as gocas, ele é um moleque envolvido Adora fumar e fuder comigo Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta O NPC de Glock me deixa molhadinha Vem, NPC, fuder, caminha, você tira Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta Se quiser tocar, toque, se não quiser tocar, escuta NPC, bela só de não, só mais homem, caralho Caralho,iga, puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai NPC, bota tudo na sua puta O NPC de Glock me deixa molhadinha Vem NPC, foda, caminha, você que ainda Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai NPC, bota tudo na sua puta Vai, vai, me machuca, vai, vai, me empurra Vai NPC, bota tudo na sua puta Se quiser toca toca, se não quiser toca escuta Ele pensou de não ser mais um, é caralho, é perda puta Ele pensou de não ser mais um, é caralho, é perda puta É caralho, é perda puta